Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Quem me viu, quem me vê Trinta mil na XTQ E hoje os brilhantes Por isso mano, cê sabe que eu te humilho Você ostenta ice porque você não tem brilho Por isso mano, eu vim ser praga Milho no escuro, eu sou estrela Amigo, cê não me apaga Não tem nada a ver com brilho Sabe né mano, cê sabe que é só compromisso Eu ostento ice porque eu trampo em país Esse que é o bagulho né mano, cê sabe que agora moleque além Se hoje eu tenho ice, eu tenho caminhada Coisa que cê ainda não tem Você tem sua caminhada Da lento vem de verso Hoje eu disto a sua A minha é meu começo Por isso A disciplina O que cê tem de hype A guerra tem de rima Sabe né mano, cê sabe que agora Você Então é isso É tipo assim Yeah O que eu tenho de hype você tem de rima Cê sabe que agora eu vou fazer a real Então começa a pegar outra rima porque o mic mandou nem tegeons nue Essa rima que vc mandou Tá ligado cê não é vagabundo Eu percebi que cê não é diferente Você só decora igual todo mundo Zé, só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo Tá calgando na calça que eu te bati pro improviso Essa que eu moro, é a decora Peraí, peraí, eu não vou pedir reflízo A guerra não decora, Tiago é 2015 Fala que eu sou de 2015, eu te bato e ainda queimo um finim 2015 eu fazendo história, se você tá hoje, agradece a mim Aí, cê tá ligado né mano, esse que é o bagulho eu faço strike Até porque eu sou raiz da aldeia, eu não cheguei depois do hype Tudo bem, a rima é duradoura Por isso você sabe falar pra minha professora Que essa é a parada, que eu mudei o tudo Quem abriu a porta, apanhou pro seu próprio aluno Você quer se achar dos fenômenos naturais? É que eu já vi tanta coisa que nada me assusta mais Pois você é fenômeno que nasceu com talento Eu sou cristiano, cristiano de setup, esforço e treinamento Pode crer, mas se eu tenho talento e se eu treino Vem fita do som na bendita, fazer som com você puta que ideia Maldita, ideia de ideia que eu tive naquele dia Por isso que quando você canta é hipocrisia Maldita né moleque, lembra a bíblia? Contradizeu, bendito é o fruto desse rap Então, cê pode pá, mas cê sabe que não vai sobrar Maldita, se pá, você não vai vir cobrar Aê, mas para mim você vai ser sempre uma anta Bendito é o fruto ou aquele que planta? Por isso que eu te falo mano, que esse é o paradoxo Não adianta cê plantar em terra de algotróxia Ah, mas sabe por que sua ideia foi feia Foda-se quem planta cê esqueceu de quem semeia Quem tá lá pra regar, pra esperar florescer E no fim das contas se pá, cê vai ver o jota crescer Bom, é, tá lá sempre quem semeia Você é boa boca, se não sim meia Então, aprende mano que cê é ralé Na verdade é sim meia, porque tá sempre no pé Sim meia, semeia, cê quer semeia? Azee, mas cê sabe que a rima é feia Por isso é quase é Quinzee, vou te dizer, tá ligado nesse embase JP não é semeia, do terreiro eu ganho em paz Não é quase Por que que você atacou o Kant? A batalha é comigo agora no trilho Só que você é tão fraco que agora pra batalhar E te esbancar ele mandou seu filho O meu gru é louco, eu ganhei até o coliseu Não ganhei nada, ganhei a Atlântica E a edição 400 do museu É, ele perguntou por que que eu ataquei o Kant Mano, você é um boi É porque o cara já tá na final Essa semirra que já foi Sinceramente, cê tá ligado Essa é a revolta Ele fez um filho, eu fiz outro Tamo de volta Ai, muito legal Que ele fez um filho Tá ligado que agora eu rimo com os meus Essa semir já foi realmente Porque o Apolo acabou de matar o semideus Oh, acho que eu trabalho, mano Cê maldade agora, mano, esse que é o destino O Foda X, você é muito arrogante A batalha nem acabou e cê já tá se garantindo Ele falou de semideus Sinceramente, você toma pau Mano, você pode ir matar Deus Isso não vai mudar o fato que cê é mortal Fechou? É desse jeito Cê tá ligado que agora o Salvador te enterra Ele quer matar um Deus Eu já fui mortal Eu sou corrente Sou o Deus da guerra Que Deus da guerra que cê é Se mandar de mano É que cê paga de zé Agora eu vou rimando Com certeza, mano O Salvador já para de baixo Agora do meu pé Ele quer falar de Deus Mas eu mostro minha improvisação Eu ouvi Murica, mano Muitos acreditam em Deus Poucos percebem que são Tá bom, mas vamos agora Aqui nessa disciplina Ele falou que eu falei de Deus Depois ele respondeu a própria rima Eu vou te explicar truta Cê tá ligado que sua rima é monga Agora cê tá falando que você é Deus Quem era mesmo que tava tipo o Jonga? Eu não tô tipo o Jonga É sempre o Salvador Agora eu vou matando o meu destino Porque esse é o menino que queria ser Deus O Apolo é o Deus que queria ser menino E aí, assim que eu te mato Sem maldade ele é cuzão Sobre a batalha em Yonghi e Salvador Ele foi ladrão Ele disse que ele era menino Sinceramente, sua rima eu tô esperando Não tô escutando Esse menino responde Vira homem quando? Cê tá tirando o Netru Cê tá ligado que cê vai tomar papo a mim Igualzinho ele tomou um papo Dudu Palmas pra essa faca Ei, passou a rima na hora Cê tá ligado meu mano Esse verso já deu Pode ir pra meu mano Que agora o verso é meu Você cobrado na fora Fala adeus Porque o crau que costou na batalha E você se escondeu Qual que foi? Que que eu falo agora? Faço uma rima na hora Cê não elabora Você sabe meu mano Que eu anime esse baile O Draga falou do meu filho Quando eu tiver um filho Com uma venenosa Cê vai ter raiva do freestyle Só que eu respeito ele Na disciplina Respeito ele Joyce, Azzy Você e Rima Moro? É isso aqui que eu faço É isso que eu amo Pode pá que eu não tô por hip hop Rima ganha de rima mano Para de decorar Quando a batalha é de hip hop Eu me escondido O crau que Freestyle agora Não diz a fora Colo na aldeia Toda a edição Aquele playboy Não me cobrou até agora Ei Faço um freestyle aqui no PCT Chama o crau que de dupla Eu bato nele E você Ei Freestyle agora Não discuta Falou de talarico Mas em talarico Não sou amigo de Greg's Respeita o suco de fruta Freestyle no corrói Você tá ligado mano Que agora é o cante Que agora se dói Sabe por que o cante Mano Agora se dói Brigou com o Joyce Só pra defender o clauque Por acaso Agora você é advogado De playboy Na moral É strike Ensinei por super hip hop Como que se mata O super hip hype Demorou Eu esperava um Charles Você rima legal Mas tudo bem Agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo De eu arrancar a frente De todo mundo Seu título do nacional Mas tudo bem O bagulho é louco Sabe que hoje Eu boto a casa em faia Deu pra entender Que eu cheguei aqui Pra mostrar que Ovo você é um Jai É muito paia Tudo bem Tudo bem Eu tô ligado Que agora com você Vai ser diferente do stalker Você quer fula Sobre nacional O teu titulo é do nego Escolha o tempo Tá uma diferença Tá ligado Que isso aqui é de repente Ei Tão vendo o loyal do rap Pelo é que não Tá batendo de frente Meu Deus Eu te mato antes Mestre do interlúdio Você só ganhou o teu nacional Porque os moços de verdade Tavam produzindo no estúdio Pô Então pra entender Agora eu posso Quiro mais cifrão O que você fez em batalha Parceiro Nunca te venha do coração Mano Só fala sobre nacional Esse daí Foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei Sabe que esse caô Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves O Alves deixou Sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado E disse Não roubei Sem hipocrisia Puta que pariu Tu sabe que você não representa Na levada Nem na cultura de rua Esse aqui é o foda Eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer E vai vir com essa lua Como o MC Alves é foda Porra Muito foda Volta a ser roubado Ele chegou no nacional Roubou 20 mil Sapecindo jurado Ei Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara roubado Tudo que ele fala É patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude Que esse merdinha faria Porra Então vai entender Agora eu mostro que você é o resto É o cara de teologia Ao sul da rua Caralho Pra parecer que é honesto Sabe o que é engraçado Isso é recalque Vai se fuder Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando O mar que não sei Ei Vai morrer com a própria língua É em estúdio Tá vendo no free A sala é uma letrada Para falsos MC É o Johnny MC Que rima a vera É a sombra do xamã Contra a sombra do planeta terra Olha o tamanho Nesse gordão Olha assim Vamos pintar pro Johnny Por favor Vote em mim Vamos fazer assim Você é o magneto Você acha que você Tá me galando Tá me gastando Chega pra cá Zulão tava aqui Vai pra lá O peso pode equilibrar O palco tá meio descaindo Vai pra porra Vai pra lá Vamos brincar de gangoa Muito engraçado Seu drogulão Você não foi me ganhar não Mirei no nacional No M Charles Acertei nenhum do dois Faz cuidado com o bagulho Que vem depois Mike sonhador Mirou no nacional Só tinha um pequeno detalhe Você parou no estadual Eu parei no estadual Mas aquele ano Eu ganhei o Interestadual Ganhei o Interestadual 90 cola esse ano Que você vai levar um pau E o conteúdo Ganhou o Interestadual Com panela e tudo Parabéns meu mano Tá negado Faça um beatbox É o Mike O patrocínio Inox Panela, panela Eu vou improvisar Desculpa de MC Que não consegue chegar lá Ei, ei, não, não Não consegue Chega lá Presta agora Vai avante Só ganhou a batalha de trio Carregado pelo Cante Fica no fase Com a batalha de trio Que eu te ganhei na primeira fase Meu bem E você foi Carregado por ninguém Na moral Eu chego Me habilito Perdi na primeira fase Você mandou decorado E não ganhou grito Foi o Cante Salvador Foi eles dois Que te carregou Aê É o Cante Salvador Pode pá Isso é desculpa de MC Que não consegue chegar lá Vem comigo mano Que eu vou te matando agora Nibala Voltei na cima De direta na batalha Você tá negado Mano Você quer bater de verde Mas garanto Que na frente Nibala Voltei metade Você tá negado Mano Que eu tô te julgando Agora Como é que nessa batalha Já me explicou Teve que vir o substituto Porque parece que o chamou O tal do índio Arregou Sabe Nicolás Voltei você tá ligado Tuta que você Venho falando Tudino Não tem cruzada Tá ligado Que agora Você sabe Que eu tô por mal Hoje você vai tomar Até um popo pericão Cusão 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 Tá ligado Que o Zulu Tem 10 pulmões Enquanto você fecha a parada Nicolás Voltei da Silva Quer um pulzão E na minha frente Não rima nada Aê 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 E batendo rapidamente Né meu mano Que eu tô dentro desse plano Vem comigo mano Que eu te mato Por isso que eu vou rimando Que eu não sou principiante Você pasma Porque essa porra Parece um motoqueiro Eu vou mandar uma de moto Sem moto Você tá ofegante De moto não ofegante Você tá ligado Eu fecho na fluência Deixa eu levantar o meu acril Pra você Eu não sou o Sidoca Toma o olhar da penitência E não sou o Sidoca E eu não sou o Sidoca Insignificante Esse não tem flow Pode chamar o Cante Quero ver o Motão Vem 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 Mando no freestyle E esse cara Pede no detalhe Que você tá ligado Que eu mando nessa parada Você é Shiryu Eu queria Você é Shiryu Fica cego Pra não ter que ver Você mandando Decorada Então Sinceramente Pega a sua visão Até porque Esse cara Ele perde Tá sem postura Você é Shiryu No final Você tomou no pul Só que o Yoga É muito foda Te mata Sem armadura Então Sinceramente Irmão Que eu faço Essa parada Por isso Que eu mostro Nessa levada Você falou de latão Abaixa a bola Meu irmão Yoga é medalha de ouro Prata não serve pra nada Isso aqui Você entende Né moço Prata só serve Na quebrada Onde os cria Sempre bota No pescoço Vai tá suave Agora deixa eu te falar Que eu faço esse freestyle Meu parceiro E eu não desmereço Eu falei de ouro De prata E de latão Só que isso aqui É batalha de hip hop Meu amor Que não tem preço E aí rapaziada Cadê aquela mamãe Eu não sou fã Maturidade Sem coisa que tem isso Postando indireta Pros outros no Instagram Aê menor Sem maldade Cê precisa aprender Se não nas rimas Cê sabe que a palavra Vai chegar a te surpreender Você fala que ódio Não é meu mano Sem maldade Esse aqui é o caminho Qual é seu ódio Não conseguir abrir Todinho lá no canudinho Terceiro 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 Quem vai jogar a mão pra cima Vou jogar aviãozinho Jitsunana Vai Pode ir pra mano Você veio fazendo flow Falando que eu sou até iniciante Com esse speed flowzinho manjado Esse é o Apollo E nesse cante Hoje você perde mano Agora cê cai Cê quer imitar o cante Só porque eu falei Que você não é meu pai Eu não sou seu pai Mano Sem maldade Essas rimas que ele manda É sempre feia Eu que tô imitando o cante Qual cante? Aquele que te pediu De ganhar umas 20 aldeia Sem maldade Meu mano Agora irrita Lembra que ele Falou de super herói Esse aqui é o super meio O cante é criptonita Pode ir pra Sabe né mano Que eu vou falar Isso cê tá imitando o cante O pai do Tavim Que te cortou Na edição Capistar Você quer passar? Mano Sabe que agora você perde? Cê quer se dar referência? Mas na verdade Não é que não procede O importante mesmo Que se eu perder Eu vou manter sem sair Manda bem Ele me tirou Deu de seu trapstack Que coincidência Tirou cê também Cê não lembra meu mano Sabe que agora Você é escroto O foda mesmo É que você não foca em você Cê só foca mesmo E desmerece só os outros Mano Ele tirou eu também Só que agora Rimou nessa base Sabe que eu vou chegar No que a ferida aqui Eu causo não curar nem com gás Ele tirou eu também Nessa edição mano Que aqui eu sou kamikaze Ele também tirou Vou Ah não Cê não passou de fase Eu não passei de fase No instrumental Pro cante é Eu perdi na semi Se não tinha te dado Um pau na final Aê Cê quer zoar o quê? Cê maldade mano Cê não cumpre seu papel O dia é o dia De ganhar e de perder Cê mas não passei E você perdeu nada pro reféu Legal na moral Mas você que sinto Eu trapstar E não foi pro cante que cê perdeu Foi pra mim que cê perdeu E agora vai repetir Mas aí Cê sabe né mano Que eu chego agora na pista Se eu chegasse na final Que nem no jornal Quase não é conquistar a conquista Quase não é conquistar a conquista Cê perdeu Hoje não tá ganhando Cê ganhou de mim Parabéns Vingança é um prato Que se come congelando Fim Cê não tá ligado Sem maldade Esse que é o diesel Você fala muita merda Mas hoje é do IML Que para no freezer Parceiro só que eu falo agora aqui Na improvisação Cê fica putinho Só mostrou Que eu tenho razão No dia que o rap For definido Por forte pele Você vai ver o Toys Morando no IML Da hora Sabe que eu faço O freestyle Agora eu vou te explicar Cê vai pro IML Exatamente Porque eu te mato E começa a se mudar pra lá Aê Já vou te matar Meu barulho tá ligado Mano agora mano eu sem desespero Cê se prepara Que esse é erro Hoje eu passo o seu enterro Tá tranquilo mano Acabou a sua esperança O seu talento ficou No caminhão de mudança Parceiro Na boa Então agora mude Mude sua rima Seu fã Seu cadente Seu merda E sua atitude Pode pá Eu faço minha rima Que é com muita essência Caminhão de mudança Minha rima Mudando em mente 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 Hip hop E a resistência Vai mudando Não tá pegando Pega a rima Que eu tô explicando Calma calma Tô te matando Ele mesmo falando Provo que é uma falta True Rap não tem residência A residência é a rua Você não conhece nada Tu tá na tua boca Comédia da improvisada A residência é a rua Truta Faça rima na capela Quando que você se sente Ela tem morando na rua Agora você sendo expulso dela Ei Faço minha rima Tá ligado Mano você é consciente Não é da rua Você é idiota Hip hop Retornar na mente É engraçado Preciso comentar Você me julgou a aparência Eu observo agora Mano você deu mole Na sua essência Eu vou te falar Você não entende de rap Vai fazer igual na internet Falar que eu sou mídico Só porque eu deixei crescer O meu black Caralho Nada a ver Não é levado Nem falei isso A primeira vez que eu vejo Alguém tomar uma infância Só pra batalha Mandar uma decorada Tio Eu faço minha rima Agora mano Essa aqui é levada É batalha de centro Tudo aqui vai te atacar Se você quer o carinho Vai chamar uma namorada Eu já andei a pé Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Não sai do meu lado Obrigado.